Quer comprar Gift Cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Hoje a gente vai tá fazendo uma das melhores estratégias do mapa Kalahari Pra você tá fazendo muita kill e assim ganhar pontuação máxima em toda partida que você jogar no Free Fire Então deixa o like se você não ser bem-vindo, se inscreve com o sininho E bora começar aí, rapaziada Nossa estratégia vai ser focada em a gente fazer uma rotação pra caçar os inimigos Então o que a gente vai fazer? A gente já vai cair em volta de uma das maiores cidades do jogo Que fica ali do lado E pegar um lootzão pra gente poder ter vontade Já tô com uma parafal, já peguei aquele ganchozinho nervoso Nosso loot já começou a dar aquela aquecida Já podemos pra brincadeira Tô recomendo demais que você caia aqui em volta dessa pedreira aqui Como eu já peguei uma parafal e um gancho Meu loot já tá bom, já dá pra mim começar a brincadeira O que importa pra mim é arma de longa distância Então caiu ali, se ali não tiver carro Você vai rotacionar exatamente pra cá Porque aqui também costuma ter um veículo, galera E também costuma ter ganchinho jogado aqui no chão, né? Então vem rotacionando por ali pra você poder pegar o veículo E também o ganchinho se tiver ali E aqui vai ser a nossa primeira parada dessa cidade Aqui ó, já começou a aparecer um jubileu da 35 ali Já mostrando que ele tá na atividade Já viu, tem um bichinho Ele tá ativando o cybercogumelo Pra tentar pegar o negocitão Mas tu não vai fazer isso aqui não Jubileu da 35 Desnorteou Ele tá procurando alguém pra dar capa É Kids do X1 Onde é que ele tá? Eu vou dar capa, Cretinho Eu vou dar capa, Cretinho Eu vou ficar no analógico mesmo Eu fico no analógico mesmo Eu não tô nem aí O cara pode atirar em... O cara tá aqui debaixo, calma aí O cara tá aqui debaixo Aguenta a emoção Karma lá O cara tá literalmente aqui debaixo, galera Será que ele vai sair pra fazer a vingança? Oxi, Chico Bermudinha Ah, Chico Bermudinha Tu acha mesmo que vai fazer isso comigo? Chico Bermudinha Tu toma tenência, rapaz Tu tome tenência nessa vida Chico Bermudinha safado Tá tentando usar sonelzinha com 10 metros Vem avançando pra cá Ô, Chico Bermudinha Tu tem um toba de aço Mano, tinha um... Galera, tinha um cara caído ali Eu não vi, mano Eu fiquei zoando o Chico Bermudinha Tinha um cara na minha frente Eu poderia ter roubado aquilo, galera Mas Chico Bermudinha aqui também Com toba milagroso, maluco O cara tava tancando tudo com rabo Já pega essa penoventinha aqui pra gente Show de bola Deixa eu só levar o loot aqui do Jubileu pra gente, ó O alguizinho Eu vou pegar essa alguizinha aqui A alguizinha nervosa Pra gente dar aquela upada Botar ela no... Ué, cadê minha penoventa, mané? Ah, mano, esse jogo tá de sacanagem Essa carniça podre aqui Eu não quero, não Do nada o jogo tira minha arma, galera Tá, mas vamos continuar com a nossa estratégia, galera Chegou aqui Calma lá que eu tomei ele um toba Mano, eu ia falar que eu levei um toba Eu levei um toba Foi sacanagem, mané Levei ele um tiro Mano, não dá pra segurar isso aqui, não, cara O cara tá vindo de... Levei um toba Foi sensacional Eu ia falar levei um tiro, mané Não tem nada a ver Mas o cara veio ruxando seco O problema dessa cidade aqui, galera É porque fica muita gente escondida O que mais tem aqui é casa Então chegou nessa cidade aqui, ó Vem rotacionando Vem dando uma de brada E o ganchinho é bom porque se tiver alguém escondido aqui Você sobe em cima do telhado da casa E fica no high ground Então o ganchinho é extremamente importante Eu tô querendo nessa maquininha aqui Pra poder comprar uma mira E a gente vai meter o pé daqui Já fizemos três kill aqui Não era pra ter sido mais Mas eu acabei perdendo uma kill ali Porque eu não vi o cara Mas já tamo aqui com tudo que a gente precisava E vamos seguir pra nossa estratégia A próxima parada, meu parceiro Vai ser outra localização Onde a galera vai bastante Essa cidade aqui Como ela tá até sempre dentro da safe Se você quiser Você pode até ficar aqui de boa Um tempinho se você quiser Mas vamos continuar com a nossa estratégia Pegou seu veículo E você vai vir rotacionando pra cá Porque a próxima cidade É outra cidade também Onde tem bastante gente, galera Como eu falei Essa aqui é a rota perfeita desse mapa Pra poder fazer aqui, ó A próxima cidade fica literalmente aqui do ladinho Então vem avançando por aqui Eu já tô vendo a movimentação Eu tô vendo a movimentação ali Eu vi, eu vi, não vem per... Ó, Zelinho, Zelinho Tô vendo, é Sônia Cabelinho branquinho, hein Cabelinho branquinho é Sônia Já salto do meu carro aqui Salto do meu carro metendo numa raiva O que é isso, rapaz? Sônia imortal do cacete Já vem com o ganchito pra cá No estilo Batman Tem duas Sônia, rapaziada A duplinha de Sônia Essa aqui já ativou Já deitei ele a primeira Sônia Dá-lhe uma finalizada pra cá Agora a gente faz o quê? Com o nosso... Ô boneco, usa o ganchinho ali pra gente Fica tímido não Não fica tímido não Pode usar o gancho com vontade O cara tá aqui, galera O cara tá aqui Eu tô ouvindo barulho Tá aqui debaixo Mais uma Sôniazinha Que tá por aqui Pra qualquer direção Que essa Sônia safada corre... Opa Opa, tem um bichinho chegando ali Calma lá que ele tá vindo muito emocionado Já dei aquela finalizadinha pra cá A gente já pode até upar Nossa alvisona pro nível 3 Show O cara ainda tá aqui debaixo O problema é o quê? Este parasita está aqui embaixo Agachado na maior maldade possível, galera O cara simplesmente parou de fazer barulho Ele não saiu daqui correndo Senão eu teria ouvido e teria visto Então ele tá aqui agachado Com a maldade no coração Tentando me pegar na covardia O problema é esse, mano Quando esses caras entram dentro das casas Minha nossa, galera Aí, meu amigo, já era Cara, como é que eu vou achar esse... O que é isso, cara? Aqui Eu não falei pra você Que o cara tava agachado Com a maldade no coração? Tá cajelo Já vem avançando pra cá Mano, o infeliz tava ali Na maior maldade possível, cara Na moral Só dando umas porradas Num lixo desse Na boa, mano Curei minha vidinha pra cá E agora que eu lembrei De falar com vocês, né A gente tá jogando aqui Com a skin de mestre Mais lendária do jogo, malandro Poucas pessoas conseguiram Essa skinzinha aqui Principalmente esse capacete aqui Porque na época, malandro Era uma coisa... Ó, mas não tinha duas caixas de loot aqui? Cadê outra caixa de loot, mano? Ah, tá aqui no canto O cara era tão merda Que morreu no canto escondido Esse capacete aqui, então, meu parceiro Era lendário pra conseguir pegar essa parada Era insano de difícil Tanto é que até hoje Esse capacete aqui Eu acho que é a única... Único item de mestre do jogo Que você só consegue equipar ele Depois que você passa Da patente mestre É um item que você só consegue utilizar Se você tiver da patente mestre pra cima Senão ele fica lá bloqueado Mas vamos continuar com a nossa estratégia Aproveita e comenta aí, ó O que vocês estão achando desse vídeo Dessa gameplay Comenta aí se você é das antigas Do Free Fire Raiz E tem essa skin aqui Tem ela completa ou alguma parte Comenta aí que eu quero saber de vocês Vamos rotacionar pra cá Por dois motivos O primeiro é que ali na frente Tem um cofre E também costuma cair drop Nessa direção aqui Então aqui é um local Que a galera também Pega loot nervoso Alguém reviveu o amigo por aqui Então, ou o cara Ele tá escondido por aqui Ou desceu Ou subiu ali pra trás Então vamos dar uma voltela por aqui E o seu carro deixar, né? Porque esses carros aqui Minha nossa Vamos dar uma dibradinha pra cá Alguém reviveu o amigo Mas não tá mais por aqui, né? Jubileu 35 Sempre covarde Fugindo E a nossa próxima parada Vai ser aqui do lado esquerdo Por quê? Essa refinaria aqui É tipo a pique desse mapa Todos os kids e doentes do jogo Cair nesse local aqui Então é um ótimo local Pra gente vir É um ótimo local Pra gente estar chegando aqui Embrasando sem dó Em vagabundo Ó, já aproveita o dronezão Opa, tem um cara aqui da minha Calma aí meu filho Então ele é uma habilidade perdida É do cara que tá ali atrás Aguenta coração aí meu filho Aguenta coração Tá muito afobadinho Tá muito afobadinho Aí depois perde Menos 50 E vai querer reclamar Já vem subindo Pelo high groundzão Nervoso Opa Calma aí Eu achei que era o Era ele que tava ali Só na linha dela Mais um de Sony, né? Sony com o Dmitry Sempre em peso Nas partidas Mano, você vê que os caras São os perdedor Que nasceu pra perder, mano O cara ele já Ele perde a vida inteira E não desiste de perder Ele continua usando Sony com o Dmitry Ah, mano Mano, que desespero Eu achei que eu tava com a P90 na mão Tava com o gancho Tentando atirar no cara, mano É quase perdi pra esse doente Infeliz do cacete, mano Eu achei Calma lá Calma lá Que eu vi uma movimentação ali Eu vi Ó, ó, ó Ó, ó Você se viu, você se viu Deixa eu pegar o luto desse cara aqui Que ele tá de 12 Isso me interessa demais Essa dozona aqui vai me interessar Tava com carga de gancho Deixa eu ver Calma, calma, calma Calma, tá ali Jubileu 35 tentando tirar a carteira de motorista Mas aqui você não vai fazer isso não, meu filho Acabei de interromper a aula de estacionar dele, galera Infelizmente, Jubileu 35 não está apto a tirar a carteira Professor Galahed reprovou ele E ele vai ter que voltar pra mais e mais aulas depois Ele não conseguiu estacionar o carro bem, não Já pega aqui a dozona que agora eu consegui finalmente Porque agora deu-lhe uma acalmada aqui, né E vamos continuar Já estamos com 8 kills nessa brincadeira Rapaziada, 8 kills nessa brincadeira Ó, tem mais gente pra lá que o drone tá mostrando O que eu vou fazer? Vamos voltar pra cá pra gente poder pegar nosso carro E poder se movimentar com mais rapidez, né Mais velocidade O cara tá lá do outro lado Como não rendeniza pra mim daqui A única maneira da gente ir até ele é pegar... Opa, um ali Dando mole, Cleitinho Tá dando mole, Cleitinho Já vem aqui, ativa a habilidade aqui E Cleitinho vai cair fedendo atrás do gelo E agora é só finalizar ele pra nossa alegria Show de bola Algzona destruindo sem dó, moleque Não, depois que essa Alg ganhou essa evolução de chip Ficou insana, meu amigo Tá nervosa demais Tá, mas esse eu acho que não era... Acho que tem alguém naquela torre ali, galera Porque esse aqui não era o cara que eu tinha visto, não O cara tava na outra direção Infelizmente, eu agarrei meu carro, né Por algum motivo, em toda partida eu perco um veículo Parece que esses carros não gostam de mim não, galera Porque não é possível Ó, tem mais um pra cá, galera Tem mais um pra cá Calma lá, meu amigo Calma aí que eu já vou fazer você perder seus pontos, hein Eu tô com 30 cargas de gancho Dá pra gente ostentar, malandro Opa, tá ali Outro aqui que tá tentando tirar... Pô, mano, bateu no ferrinho aqui, rapaziada Bateu no ferrinho, mano Vem dando aquela... Que isso, boneco? Quase, meu filho Quase Tá, ele agarrou o carro ali Mais um que vai ser reprovado na aulinha do Professor Galahed Esse aqui também está reprovado Acabou de agarrar o carro ali Dando um prejuízo pra nossa empresa de carro da dosada E ainda vai ter que pagar uma multa Pra largar de ser safado Ah, meu leão Tu vai pagar ali uma multa Tu vai... Ó, a multa chegando Olha a cobrança chegando Valeu, doidão Tamo junto Já cobramos a multa desse cidadão E agora vamos fazer o quê? Opa Opa, opa Ó o malandro na carreirinha ali Ô, meu filho Ele foi tentar atacar a ligerinha Ele foi tentar atacar a ligerinha Mas não sai, não sai o zelinho dele, não Não sai o zelinho dele, não Vem avançando pra cá com ganceto Pra gente poder pegar mais um pouquinho de municiona Aqui, coronha 3 Show de bola Nervoso E já estamos com 11 kills Nessa partidinha aqui Insana demais, meu garoto Então aproveita Vai comentando aí o que vocês estão achando desse vídeo aqui Se você é novo Seja muito bem-vindo Se inscreve Que tem vídeo todo dia Aproveita e dá uma olhada nos outros vídeos Que eu tenho certeza que você vai gostar demais do conteúdo Vou gastar gancho à vontade aqui Que eu tenho 30 ganchos Só tenho mais 4 pessoas vivas, amare Então posso gastar à vontade Pra gente poder se movimentar com mais velocidade Já que eu não tenho veículo Vou no loot desse cara aqui Só pra ver o que que tem Calma aí, eu vi uma movimentação pra lá Eu tô doido, galera Pro M60 Não vou manter essa alga aqui Porque eu tô de silenciador, né A alga zona de silenciador Tá delícia demais, cara Tem bala que tá causando 40 de dano Vou manter essa daqui Até porque final de partida Silenciadorzinho Fica delícia Pra poder eliminar os caras Porque os caras não sabem nem de onde Tá tomando o banho Os caras vão tomando banho Que não sabem nem de onde vem a bala, amare Agora é o seguinte Final de partida A coisa mais importante pra gente É o posicionamento Essa plataforma aqui É o melhor posicionamento Dessa safe Só tem 4 pessoas vivas, galera As 4 vão estar em uma dessas direções aqui Que no caso é ali pra baixo Ou ali pra cima Então já sabendo as duas possibilidades De onde os caras podem vir Fica bem mais fácil Da gente controlar a safe Até porque eu tô no melhor posicionamento O problema é que se os caras Estiverem muito longe Não reindeniza pra mim, né Esse é o grande problema do Free Fire O sistema do jogo É completamente velho e ultrapassado Então o cara pode estar ali Que não vai reindenizar pra mim A não ser que ele chegue um pouco pra frente É certeza, cara Os caras estão aqui pra baixo Ou ali pra cima Na direção da refinaria É as únicas localizações de onde vai ter gente Então agora é só a gente ficar se movimentando Pra poder pegar um pouquinho de informação Ó, tá ali, tá ali, tá ali Ó, parou de reindenizar Mano, não tô falando pra você Que o sistema do jogo é velho pra cacete, mano O cara deu um passo pra frente Tinha parado de reindenizar Mas a Aug tá nervosa Malandro, a Aug tá afiada Tá cantando só no Do Remy Tá de putzaca Mano, ativei a habilidade à toa Por causa desse babaca, mané Pô, gastei minha habilidade à toa, cara Infeliz de sonha do cacete, mané E agora se o cara aparecer aqui Como é que eu vou eliminar ele sem habilidade? Sem desintegrador de caneco Aí vai ficar complicado, né? Mas eu tô dentro da safe E se os últimos caras estiverem aqui embaixo Ó, ó, falei pra você? Não falei pra você? Já peguei o primeirinho aqui Já peguei... Ô, mira bugando, ó Soniazinha com o Dimitri Sempre em força na partida, né? Pena que eu tô sem a minha habilidade agora Porque eu gastei por causa de outra Sonia pedida dali de trás Já deve ter o cara pela segunda vez Mas uma coisa eu garanto Ou esses caras vão perder Ou eles vão perder Só existem essas duas opções Porque ou eu venço eles Ou o gás vence Ainda mais atirando de algo silenciada Causando quarentinha de dano, malandro Não tem escapatória pro vagabundo Pra... Se ele correr, o bicho pega Se ele ficar, o bicho come É aquele bom e velho ditado Se trancou no gelo covardemente Inutilmente Pô, pena que minha habilidade não carregou, mané E sem desintegradorzinho de caneco Ele tá salvo Ó, mas vai tomando um dano violento, malandro Cada hora que eu atiro no cara Ele tem que relar um kit Minha habilidade carregou Mas nem adianta eu agastar agora Porque senão ele vai correr E vai se esconder O gás já começou a bater E é mais fácil esperar o gás me ajudar Porque vai pressionar eles Do que gastar minha habilidade A toa inutilmente agora, ó Começou a correr E a sequência de quarentinha cantou O primeiro fugiu Miadaço Lá vem o segundo Provavelmente a mira tem hora Que tá dando umas bugadas aqui, né O segundo tomou lindo Tomou gostoso Tá de sonha também, né Sempre sonha com o Dmitry forte Nas partidas E já foi Partida linda, maravilhosa Com 15 kills Então aproveita Dá uma olhada nesse próximo vídeo Que eu tenho certeza Que você vai gostar de mais do conteúdo Comenta aí o que vocês acharam Dessa partida Comenta se você gosta De jogar nesse mapa aqui Que eu quero saber a opinião de vocês Se você é novo aqui Seja bem-vindo Se inscreve Ativa o sininho Que tem vídeo todo dia Muito obrigado por assistir Eu tô esperando vocês Amanhã no próximo vídeo Fui